Começam às 10 horas da manhã desta quinta-feira as inscrições do concurso público da Caixa Econômica Federal. O certame oferta 4 mil vagas, sendo cerca de 3.200 para a contratação imediata, com oportunidade de nível médio e superior para todo o Brasil. Os salários variam de 3.700 reais a 14.900 reais. As inscrições devem ser feitas até às 16 horas do dia 25 de março, pelo portal da Fundação Sesgran Rio. O endereço do site é sesgranrio.org.br. A taxa de inscrição é de 50 reais para candidatos de nível médio e 65 reais para candidatos de nível superior. Mas atenção, pois beneficiários inscritos no Cade Único e doadores de medula óssea têm direito à isenção. A distribuição completa das vagas, assim como os dois editais, você confere na nossa matéria no site do Diário do Nordeste, na editoria Papo Carreira.